Seja bem-vindo a mais uma sessão de partilha de conhecimento, esta iniciativa é uma iniciativa do portal Format, que já tem 10 anos, portanto é uma rede de aprendizagem de todos aqueles que fazem parte do mundo da formação e que nos juntamos neste espaço virtual para partilhar conhecimentos, experiências, saberes, com todos aqueles que estão disponíveis para aprender ao longo da vida. É uma emissão em direto, com todas as vantagens e as desvantagens de ser em direto, no dia 13 de dezembro de 2016, e esta sessão está a ser gravada automaticamente no YouTube para que as pessoas possam também ver com mais tempo e com mais calma este vídeo. Hoje vamos estar à conversa com a Vera Cunha, uma pessoa especial porque este ano foi a vencedora do Prémio Formadora do Ano, em 2016. Penso que foi uma experiência interessante, mas já lá vamos falar um bocadinho sobre isso. De qualquer das formas, esta sessão terá duas partes um bocadinho diferentes. A primeira é em que vamos tentar conhecer um pouco mais a esta formadora do ano, em 2016, e depois vamos numa sessão mais estruturada, com uma apresentação mais formal. A Vera vai falar um pouco das suas experiências, das suas metodologias em termos da formação profissional, no sentido de promover e facilitar a aprendizagem dos seus formados. Podem colocar questões por escrito via e-mail, podem colocar também alguns comentários no próprio YouTube, para também podermos interagir um pouco com a nossa convidada de hoje. Olá Vera, estamos em direto, como estás? Olá, bom dia, estou cheia de energia para este webinar. Ótimo, ótimo. Vamos esperar que a Câmara se mantenha, não é verdade? É verdade. Se ela está com alguns problemas, não queres? Ok, mas vai correr tudo bem. Olha, diz-me uma coisa, o que é que achaste dessa experiência de ser a formadora do ano? Porque muitas pessoas não percebem como é que é o regulamento, não o leram com certeza, mas passaste por uma prova de seleção, por assim dizer. Queres-nos recordar essa situação? É verdade, é um processo muito engraçado. Eu costumo dizer que eu decidi concorrer à formadora do ano, e costumo dizer porque é verdade, numa noite de verão muito quente, em que eu estava a escrever a minha tese, e achei, e encontrei o link de inscrição, e achei, bem, olha, aqui está uma coisa bem divertida para eu fazer agora, porque estou farta de ler textos para escrever a tese. E decidi candidatar-me, eu tinha tido conhecimento do processo do ano passado, e achei que sim que podia candidatar-me, achei que podia ser uma experiência interessante. Essa experiência passa exatamente por isso, pelo processo de candidatura, que implica a inscrição num formulário, mas mais do que isso implica um envio de um portfólio. E o que eu achei muito apiada nessa experiência foi exatamente isso, foi a reflexão que somos obrigados a fazer sobre aquilo que fazemos, como o fazemos, porque é que o fazemos, e tentar encontrar evidências daquilo que é a nossa forma de estar na formação. Porque talvez não façamos esse processo de reflexão de uma forma constante ou imediata. E foi engraçado, exatamente por causa disso, esse processo de reflexão, de pensar, tentar perceber se eu realmente teria alguns argumentos que justificassem, ou que dessem mais valias relativamente à forma como eu trabalhava. Esse processo, então, passa pelo envio desse portfólio, que é depois selecionado e avaliado por um júri, que identificou as duas, neste caso eram duas senhoras, as duas finalistas, que fizeram depois uma apresentação no contexto do Encontro Nacional de Formadores, no dia 18 de novembro. E foi uma experiência também muito engraçada, é muito interessante estar num ambiente só de formadores, em que todos temos a mesma profissão, embora a abracemos e a façamos de formas completamente diferentes, e trabalhamos em áreas bastante diferentes, e o format deste ano, o Encontro Nacional de Formadores, foi um ótimo exemplo disso. Mas depois na GENES acabamos por ter todos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, as mesmas vantagens de trabalhar na formação, e esse ambiente foi realmente muito engraçado. Portanto, acho que foi uma experiência muito interessante, e ainda bem que eu um dia decidi preencher aquele formulário. Eu acho que sim. O teu portfólio não recorreu às tecnologias, nomeadamente os e-portfólios, que hoje agora utilizamos bastante, mas foi muito criativo, muito bem estruturado, e de facto envolveu bastante trabalho, mas também a tal reflexão que me estavas a referir. Houve muita gente a concorrer, pelo menos a preencher o formulário, mas depois o enviar um portfólio não é uma tarefa tão fácil. Exige algum trabalho e algum tempo para o fazer. E aquele dia, portanto, estás ali perante 450 pessoas, tens 10 minutos para fazer uma comunicação, eu sei que estás habituada também, por causa de algumas iniciativas que tens, nomeadamente nos Toastmasters, não é, em que trabalhas muito a questão da comunicação, mas é sempre, cria sempre ali algum nervosismo, digo eu. Sim, essa ansiedade existe inevitavelmente, não é, e eu realmente estou relativamente habituada a fazer apresentações em público e a estar assim perante um conjunto grande de pessoas, mas há um nervosismo associado, e também esta questão, a própria questão do prémio, e de, não é que o mais importante fosse ganhar, e eu disse durante todo o processo, que o interessante era participar, ter chegado ali àquele momento, e ter feito essa reflexão, e que o mais importante eu já tinha ganho, e isto pode parecer conversa banal, mas foi sempre o meu sentimento até essa altura. Claro que fiquei satisfeita por ter tido esse prémio, ou esse reconhecimento, mas eu acho que foi um bocadinho isso, que de alguma forma gerava essa maior contexto da apresentação. E depois tudo que somos imponderáveis, não é, numa apresentação, que pode correr muito bem, pode correr menos bem, porque a verdade é que eu acho que as apresentações em público são muito semelhantes à formação. Dependem sempre de quem está do outro lado. Nós podemos ter preparado uma excelente sessão de formação, mas que se quem está do outro lado não nos respondem na mesma moeda, ou da mesma forma, acabamos por ter mais dificuldade em chegar ao outro lado. E nas apresentações em público acontece exatamente a mesma coisa. Num evento enorme, em que ainda por cima estamos rodeados de formadores, de pessoas que estão habituadas a fazer exatamente o mesmo que nós, a falar em público também, a preparar apresentações, claro que essa pressão, de alguma forma, fica aumentada. Mas foi um dia muito engraçado e eu recordo-me também de sentir muito apoio de muitas pessoas que estavam lá, que me conhecem, que trabalham comigo, que já trabalharam comigo. E isso, por si só, acho que vale mais do que qualquer outra coisa. Foi uma experiência bem gira. Eu não ia começar por aqui, mas achei curiosa uma outra observação que é que vais te fazer. A nossa comunicação depende muito também de quem está do outro lado. Mas existem estratégias, e tu melhor do que eu sabes, para também cativarmos o público do outro lado. Ou seja, não vamos depositar só neles o interesse ou a motivação para a nossa comunicação. Que estratégias é que, não só na formação, mas também naquele mesmo, naquele próprio dia, é que tu utilizas, e pelos princípios que tens tido nesses grupos, como também o Ignite e o próprio Toastmasters, estratégias é que nós podemos utilizar para captar uma audiência. Eu não queria começar por aqui, mas foi esta a conversa, a conversa são com as cerejas, não é verdade? É verdade, é verdade. Eu acho que, acima de tudo, há uma palavra importantíssima, que é a empatia. E eu acho que nós devíamos esforçar-nos mesmo, e fazer parte das nossas tarefas diárias, criar empatia com quem está do outro lado. Porque a empatia revela, ou conduz, a relação. E isso, para mim, é muito importante. Eu costumo fazer, por exemplo, eu já dei formação nos contextos mais variados que possam imaginar. Uma das que eu me recordo, em particular, foi uma formação que eu dei no quartel general da GNR, na Beira Baixa, nem interessa onde. E, de repente, a verdade é que eu estou a trabalhar um tema que eu conheço, mas num contexto completamente desconhecido para mim, não é? Eu conheço os GNRs de me mandarem parar quando me mandam de vez em quando. E aquilo que eu dedico sempre muito tempo a fazer no início, e eu acho que isso é muito importante, é conhecer as pessoas que estão do outro lado e conseguir ir buscar algum tipo de conhecimento que eles me dão. Porque isso me permite, depois, direcionar a formação em todos os conteúdos que eu abordo. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, quando nós queremos criar alguma relação com as pessoas e comunicar com alguém também é criar relação. ou, aliás, a forma como eu comunico depende da relação que eu crio. Essa capacidade de criar laços que estão do outro lado também é essencial. Eu não acredito nada em comunicação unidirecional. E isso pode acontecer. E isso aplica-se a um grupo de 20 pessoas ou a um grupo de 450, como está bem a haver. Há que ter a capacidade de perceber quem é que está do outro lado e para quem é que nós estamos a falar. E depois, acho que a questão das imagens, a questão de algum sentido do humor, da energia na voz, da postura, isso é tudo muito importante, não é? Nós não podemos achar que... Eu posso ter um excelente texto escrito, um excelente conteúdo para apresentar, mas muitas vezes, esquece-me-nos, e eu também já muitas vezes esquece-me-nos, e uma formação é quase uma performance. Portanto, nós também temos que perceber como é que vamos entrar nessa formação, como é que vamos abrir a nossa apresentação, como é que a vamos fechar, quando é que são momentos de deixar as pessoas refletirem. Portanto, toda essa preparação, para mim, é essencial cada vez mais. A ideia de que nós, quando estamos num processo de formação, é quase uma representação, não no sentido de não estarmos a ser genuinos, mas no sentido de termos que ter praticado e termos que ter algumas preocupações óbvias. E para mim a principal é exatamente essa. Para mim, por exemplo, é quase impensável. Claro que num grupo de 450 pessoas eu não consigo fazer isso, não é? Mas aquilo que é o tamanho médio do grupo de formação, entre 15, 20, 25 pessoas, para mim é impensável começar uma formação sem saber o nome das pessoas, sem poder dirigir a elas pelo nome e sem ter alguma coisa que me faça criar ligação com elas. E isso acho que é a estratégia mais importante. Sim, eu já tomei nota aqui de algumas questões que fores lançando, desde a questão da importância da empatia, a questão de conhecer, ir buscar os conhecimentos prévios que o próprio grupo detém. No fundo, vamos conhecê-los, vamos até às experiências de vida de cada um deles, vamos tentar perceber que conhecimentos é que eles têm para que depois, a partir daí, possamos construir algo em comum. acho essa ideia interessante, defendo-a também, partilho essa ideia, partir sempre dos conhecimentos prévios das pessoas com quem trabalhamos. Porque eles sabem sempre coisas, não é? E isso é que é interessante, isso é que é rico. Depois falaste na questão de planear, temos que planear esta performance, este nosso desempenho, as coisas não aparecem do nada, não quer dizer que não se possa improvisar, logicamente que sim, e sermos flexíveis, mas tem que haver um plano, não é? Tem que haver alguma organização e tem que haver esses tais momentos de pausa, de reflexão, de assimilação das coisas e por fim gostei de uma coisa que eu faço também, sempre, que é memorizar logo na primeira sessão, através de dinâmicas próprias que se encontram, o nome das pessoas e tratarmos pelo nome. Portanto, foi um bom arranque desta nossa conversa. Obrigado, Vera, por essa partilha. E agora sim, vou começar por onde queria. Vou começar por onde queria, que é, já nos falaste tanta empatia nas relações pessoais, provavelmente a tua formação académica anda nessa área, não é verdade? Sim, quase que dá para prever isso, não é? Toda a minha prática profissional também. Portanto, eu tenho formação inicial em psicologia, eu tirei formação em psicologia clínica e é curioso também porque ainda me podem dizer isso, eu nunca soube muito bem o que é que eu queria fazer profissionalmente, mas eu sempre tive uma certeza até acabar a licenciatura em psicologia, que era eu não queria ser professora. Tudo o que eu não queria ser era professora. E é muito curioso que depois aparece esta oportunidade de dar formação, que não era de tudo aquilo que eu mais queria fazer, eu estava mal orientada aqui na minha carreira profissional e achava que queria ser psicóloga clínica e a formação aparece, se calhar, a mim como a muitas outras pessoas como uma forma de ir fazendo alguma coisa, mas rapidamente se transformou numa oportunidade que eu achava que ia acabar por ali, de dar formação, numa coisa que eu faço o tempo inteiro porque realmente comecei a gostar muito de o fazer e comecei a gostar muito de o fazer pela diversidade, pelo desafio, pela forma como todos os dias conhecia grupos novos e pessoas novas e isso para mim era extremamente estimulante. Portanto, a minha formação inicial é em psicologia e depois disso já fiz várias coisas, tenho também uma pós-graduação em psicopatologia e psicologia, mas tendencialmente a minha vida foi-se reorientando para a parte mais organizada e neste momento, por exemplo, só acabar o mestrado em marketing, que é uma área talvez adjacente à psicologia organizacional, mas já não necessariamente à psicologia clínica, que era a minha formação de base. de qualquer forma, realmente o meu foco é indiscutivelmente a parte organizacional, a parte comportamental, as pessoas, a empatia, a comunicação, que no fundo é a base, depois, de tudo aquilo que nós fazemos em termos pessoais e profissionais. Eu já nem consigo quase diferenciar aquilo que nós fazemos em termos pessoais e profissionais e acho mesmo que estas são competências transversais, cada vez mais importantes, não é? Nem vale a pena, se calhar, entrarmos aqui pela importância das soft skills, falamos disto quase diariamente e eu acho mesmo, talvez por deformação profissional, talvez para puxar a brasa à minha sardinha ou simplesmente porque acredito mesmo nisso, que não há nada mais importante que as soft skills, não há nada mais importante que as relações que nós estabelecemos uns com os outros, que se aplica a todos os níveis e a forma como nós conseguimos criar relações, a forma como nós conseguimos deixar uma marca nos outros, que eu acho que isto é muito importante também. Eu às vezes costumo dizer que nós devíamos ter quase uma empatia premeditada e eu digo isto muito tão provocador mesmo porque o objetivo é esse, porque às vezes achamos que a empatia é uma coisa mágica, não é? Eu olho para aquela pessoa e empatize com ela, olho para a outra e não empatizei com ela. Mas criar empatia e principalmente do ponto de vista profissional devia ser quase uma ação premeditada. Eu devo considerar que eu preciso das pessoas que não têm trabalho, não é? Sejam elas formandos ou colegas de formação. E eu preciso no sentido de facilitar as relações, não é no sentido alta, muito racional. É no sentido de quanto melhores são as relações que eu tenho com as pessoas, mais fácil é o meu trabalho também. Portanto, eu acho mesmo que esta questão da empatia premeditada e eu uso isto mesmo para provocar, é muito importante e que devíamos ter muito esta noção de que eu teve que querer passar conteúdos também, mas na base desses conteúdos está a relação que eu estabeleço com as pessoas. E portanto, antes do conteúdo, a relação. E isto é a minha forma de ser e estar em contexto profissional. Já que falaste em competências, vamos por aí também, eu já te encontrei uma, que é a questão da aprendizagem ao longo da vida. Eu penso que uma das principais características, competências, que qualquer um de nós, não só o formador, mas qualquer profissional hoje em dia deverá ter, é de facto o gosto pela aprendizagem, o gosto por ir mais longe, renovar conhecimentos, partilhar experiências e isso sim, através da aprendizagem ao longo da vida. Por aí já percebemos que estás bem encaminhada. Outra coisa importante que estavas a abordar é a questão das competências, estas competências, diria, competências relacionais, gestão emocional, que será o tema do próximo ano do Encontro Nacional de Formadores. Essas competências são essenciais, mas além dessas, que outras competências é que irias destacar num formador de eleição? Que outras competências é que são necessárias para que o nosso desempenho seja de facto eficaz? Eu vou acabar por me focar nessas, em todas essas. Eu acho que a criatividade é essencial e criatividade não é necessariamente sermos o dali, não é? Eu não importava de ser, mas criatividade tem a ver com a própria forma como decidimos abordar os conteúdos, isso para mim é super importante. A criatividade, essa capacidade de gestão emocional, capacidade de lidar com o stress, a capacidade de lidar com a frustração, eu acho que é muito importante no formador, porque ser formador é fabuloso, mas também tem muitos desafios e eu às vezes digo assim, estou de brincadeira, que ser formador é trabalhar em clima de frustração durante oito horas por dia, porque num grupo nós não temos sempre, eu pelo menos não tenho, toda a gente super motivada e com muita vontade de aprender e eu sou muito sensível a essas coisas, eu às vezes digo assim aos meus formandos, mas vocês não sabem que eu preciso de atenção, têm que olhar para mim e essa questão de conseguirmos lidar com a frustração, de percebermos que não estamos a chegar a 100% dos formandos em 100% do tempo, isso para mim é uma dificuldade muito grande, mas é uma aprendizagem que eu tenho vindo a fazer, porque a capacidade de lidar com a frustração é também muito importante para mim, acho que é uma característica essencial num formador e depois uma capacidade também de encaixe e de aprendizagem, nós nesta altura do conhecimento somos cada vez mais ignorantes, não é? Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova com os meus formandos e vejo isso de uma forma extremamente positiva, nunca, não tendo a ver isso como tirando uma autoridade, poder ou conhecimento, tenho mesmo essa necessidade de aprender, há tanta coisa a acontecer e muitos deles já acabam por me trazer conteúdos novos que viram, que acham interessantes e que acham que podem ser usados nas sessões de formação, acho que essa capacidade de não ter que se se for nesse patamar do conhecedor, eu adoro a expressão do facilitador da aprendizagem e acho que nós somos realmente mais do que formadores facilitadores da aprendizagem e que facilitamos também a nossa própria aprendizagem com aquilo que tiramos de quem trabalha connosco e isso para mim é essencial, portanto, se eu pensasse no perfil ideal de um formador e claro que é a validade que tem, eu acharia que tem que ser uma pessoa empática, bom comunicador, criativo, dinâmico, com capacidade de resistência e de lidar com a frustração e de alguma forma que se foque e eu vou voltar a bater nesta tecla porque isto para mim é super importante na relação porque a relação facilita o conteúdo não porque a relação se sobreponha mas essencialmente porque facilita e depois tem que ser alguém que aprende e que aprende todos os dias e isso é super importante acho que esta capacidade que nós temos de reaprender e de nos questionar de alguma forma de percebermos que aquilo que nós fazemos não é necessariamente a única forma de o fazer ou que podemos fazer de outras formas isso seria para mim se calhar o conjunto de características mais importantes no formador Olha, isto interessa-me perguntar-te isto porque também estou a fazer uma investigação nessa área e as competências digitais achas que também são importantes ou se há mais uma competência que poderemos eventualmente desenvolver uns mais outros menos mas achas que hoje em dia é importante é essencial mais ou menos Eu acho que são super importantes obviamente nós vivemos num mundo digital portanto elas são super importantes mais ou menos aprofundadamente nós não podemos nunca deixar de nos preocuparmos com essas competências eu por definição e por deformação talvez eu acho que as competências racionais se sobrepõem mas a verdade é que as competências digitais são uma forma de promover todas essas competências portanto eu acho que a utilização de tudo o que é digital eu apresentei isso no portfólio por exemplo eu tenho um grupo tenho vários grupos de Facebook fechados que são formas de comunicar com grupos de formação com turmas com as minhas orientações de turma e isso tem a ver com uma coisa algo que é muito simples mas que é uma forma de me adaptar a este conhecimento porque de vez em quando este conhecimento é este mundo de vez em quando eu dou conta que muitos dos meus formantes não veem um e-mail não veem não estão ainda nessa fase nós comunicamos por e-mail eles não vão ver a informação portanto se calhar eu vou arranjar uma outra forma uma outra estratégia digital de chegar até eles fora depois tudo o que é aprendizagem de competências para a vida uma coisa que eu gosto muito de fazer é de expor a pesquisar vão procurar e analisem-me isto criticamente por exemplo e depois eles vão procurar e encontram coisas que eu nunca tinha visto na vida e isso sempre que nós expomos a fazer essa pesquisa é muito engraçado também porque aí voltamos àquela questão de termos que considerar que nós temos que aprender com os nossos formantes porque a partir do momento em que nós os largamos no mundo digital eles vão voltar até nós com o imenso conhecimento que nós não vimos mal fora que nós tivéssemos visto tudo o que está por aí disponível em termos de informação e isso também é muito importante porque aquela ideia internacional é uma ideia que me preocupa bastante porque hoje em dia por isso é que nós ensinamos quase a aprender mais do que ensinar ensinar e fazer um bocadinho esse trabalho de pesquisa de procura de conhecimento crítico dirigido por nós no mundo digital para mim é essencial porque esta ideia da literacia funcional ou da literacia digital para mim faz-me preocupa-me de alguma forma porque no meio de tanta informação nós temos que trabalhar com eles essa parte da aprendizagem da procura efetiva de informação da procura crítica da informação saber trabalhá-la e depois aplica-se mais uma vez a uma competência transversal aplica-se a qualquer área que nós estejamos a trabalhar sim o reflexo é interessante o facto de estás a considerar a competência digital como uma competência transversal a partir dessa visão eu estava aqui a ver as notas que eu vou tomando e gostei de algumas reflexões que tu nos apresentaste nomeadamente a questão da resiliência da resistência da tal resistência à frustração o estado disponível para aprender também com os próprios formandos o respeitar a bagagem as mochilas do conhecimento que eles já trazem com eles às costas e aproveitar essas mochilas esses conhecimentos que eles trazem e reentabilizá-los e maximizá-los na formação parece-me pertinente e importante mas também ao longo daquilo que me foste dizendo falaste-me em desafios do formador falamos em competências agora e falamos já em desafios e que desafios é que podes falar na primeira pessoa mas também podes falar daquilo que conheces ou seja daquilo que vês de outros colegas alguns obstáculos não lhe querias chamar obstáculos não lhe querias chamar dificuldades mas vamos chamar desafios mas que achas que desafios é que os formadores têm de facto de enfrentar ao longo destes anos que tens já de experiência na formação profissional esta é a pergunta mais difícil de todas eu acho que é realmente muito desafiante a vários níveis é desafiante pela necessidade constante de atualização é desafiante porque um formador trabalha constantemente com produtos diferentes e se nós achamos que temos que os conhecer esse desafio é gigante também eu estava há pouco a contar aquela minha experiência com com os GNRs mas como essa já me aconteceram muitas outras e claro que nós não temos que trabalhar com todos os públicos não tem a ver com o conhecimento base tem a ver com a adaptação do conhecimento aos contextos e isso é um desafio muito grande e depois acho que tem muito a ver principalmente com este desafio desta profissão de formador que parece que continuaram a ser uma profissão no verdadeiro sentido da palavra porque muitas pessoas são formadores a tempo inteiro outros são formadores a tempo parcial e a certa altura esta ideia de ser formador parece parece quase para muitas pessoas uma saída secundária e que tem a ver com os próprios percursos profissionais com o mercado laboral mas acho que tem muito a ver se quer talvez o maior desafio que eu acho que existe na profissão de formador é uma questão de identidade profissional porque nem sempre nós temos essa capacidade de de sermos formadores ou parece que esta ideia de ser formador nunca é uma primeira saída profissional e nem sei se deveria ser tenho um bocadinho essa dúvida também mas acho que o grande desafio é a questão da identidade profissional porque para muitas pessoas funciona mesmo como uma escapatória um escape uma forma de empregabilidade e talvez se houvesse maior identidade profissional isso ajudasse também à própria habilidade laboral ao reconhecimento da sociedade relativamente à profissão e se parecem temáticas muito interessantes relativamente ao formador e acho que talvez o desafio seja exatamente esse uma questão de identidade profissional Essa identidade que estávamos a falar porque os formadores de facto é um conjunto tão diversificado pessoas com formações tão diferentes com experiências profissionais e de vida tão tão diferentes que se calhar é difícil um formador viver da formação só da formação e eu até te perguntava mais faz sentido um formador viver exclusivamente da formação porque quando falamos em formação falamos em experiência profissional falamos em competências técnicas competências profissionais e manter a tempo inteiro como formador se calhar esta noção de formador se calhar não vai ao encontro desta noção de formador era isso que há pouco estavas a tentar dizer penso eu Sim, sim talvez não tenha conseguido explicar bem mas é exatamente isso o formador implica experiência não é? e implica experiência profissional e na própria definição de formador está exatamente isso não é? talvez essa seja a grande diferença entre um formador e um professor e portanto não faz muito sentido que um formador trabalhe ou viva só da formação acho que a experiência profissional é super importante e isso seja de uma forma mais ou menos estruturada talvez por isso por exemplo eu sinta a necessidade também de fazer tantas coisas para lá da formação fora trabalhar noutros contextos esta necessidade de ter experiências profissionais diversificadas e isso enriquece-nos indiscutivelmente porque e principalmente quando nós damos formação a adultos essa experiência profissional é essencial se nós não tivermos essa experiência se nós não trouxermos aquilo que é a nossa bagagem profissional anterior nós teremos muito mais dificuldade em passar conteúdo porque a aprendizagem de adultos também requer muito mais adaptabilidade e a noção exata do que é que nós precisamos e porque é que precisamos daqueles conteúdos e nós também só conseguimos ter essa noção quando passamos por lá portanto o formador sim deveria ser alguém com muita experiência profissional mas depois acontecem outras coisas e isso também é do conhecimento geral de quem é formador às vezes o próprio mercado da formação não é tão exigente assim e talvez todos nós conheçamos exemplos em que a principal a principal forma de seleção no formador é o valor que ele recebe não é e claro que uma pessoa com mais experiência necessariamente e justificadamente terá a expectativa de ser melhor remunerada e vamos pensar por exemplo em questão de remuneração e nem sempre isso depois também é totalmente valorizado no contexto da formação profissional muitas vezes parece que o valor mais importante não é o valor da experiência ou o valor da competência de quem estamos a contratar mas é o valor da remuneração que essa pessoa vai a oferir e isso acaba também por colocar depois em causa o próprio mercado da formação profissional e acho que isso também é um desafio importante e que devíamos tentar refletir sobre ele de alguma forma para percebermos de que forma é que isso valoriza ou desvaloriza o próprio mercado da formação não sei se respondi bem à pergunta Sim, estamos a conversar estamos a conversar mas sim tocar-te em aspectos que são pertinentes deixa-me só dar-te uma ajuda em termos de reflexão por assim dizer que é nós estamos a fazer uma sondagem no format infelizmente aquela sondagem só dá para escolher uma opção e nessa sondagem que temos lá disponível e qualquer pessoa que nos está a ver e ouvir nesta altura poderá ir ver essa sondagem pergunta quais são os obstáculos e as dificuldades que os formadores têm no dia-a-dia no exercício da sua atividade e deixa-me-te dizer que as três principais respostas têm a ver com questões muito do dia-a-dia muito práticas muito materiais se eu quiser chamar assim por exemplo a primeira tem a ver com o trabalho incerto e quando digo trabalho incerto digo pessoas que conseguem ter umas horinhas de formação não têm outra atividade profissional e têm algumas horas de formação aqui outras horas de formação ali e que depois o que se junta a isto tudo que é a segunda grande dificuldade que é referenciada é o valor hora que diminuiu drasticamente nos últimos anos e que não só o próprio IFP também foi descendo esse valor hora mas depois as próprias entidades as empresas de formação as entidades formadoras certificadas entraram também nessa quebra brutal do preço do preço hora e que tem dificuldade em muito a sobrevivência de muita gente e outra questão ainda e a gravar este cenário que eu estava aqui a pintar tem a ver com as obrigações fiscais e as obrigações para com a segurança social porque este trabalho incerto implica que haja uma abertura de atividade que implica um pagamento de uma mensalidade à segurança social portanto e estas três questões que eu estava agora aqui a levantar são as três questões que mexem diretamente com a vida das pessoas se calhar elas não falam noutras dificuldades em termos pedagógicos em termos condições de condições de desassala de materiais não chegam sequer a escolher essas porque de facto em primeiro lugar está a questão da sobrevivência portanto e essas questões acho que são importantes e são grandes desafios que nos colocam diariamente É verdade sim parece a pirâmide do Maslow da motivação em primeiro lugar na base da pirâmide está a necessidade de sobrevivência as outras necessidades todas vão devir posteriormente lá está a necessidade de ter uma sala com condições ou de ter recursos pedagógicos interessantes ou de se focar na reaprendizagem ou na formação ao longo da vida serão sempre patamares a seguir à questão da própria sobrevivência do formador e isso é essencial claro que sim essas questões são muito pertinentes E em termos de práticas de recrutamento tocaste nesse aspecto que de facto é uma das coisas que eu tenho bastante curiosidade que tem muito a ver com as entidades formadoras em geral e os critérios que tem para para selecionar e recrutar formadores que no IFP foi evoluindo não sei se para melhor ou não isso já isso daria outro webinar abriu publicamente para para determinados módulos determinadas áreas concursos públicos por assim dizer com grande predominância de professores não de formadores propriamente dito mas a estratégia de recrutamento da maior parte das entidades formadoras baseiam-se mais no conhecimento conhece-se alguém a questão do preço hora que estavas a dizer este critério também não será um fator de desvalorização do próprio processo formativo Ah sim eu acho claro que sim acho que não se pode nunca ou não se deve nunca avaliar a qualidade de um formador pelo valor na hora que ele vai receber ou então se for que seja positivamente claro que alguém com mais experiência necessariamente há de querer ser melhor remunerado como eu referi há pouco isso faz todo o sentido mas sei lá eu já passei por processos de seleção de todos os estilos e mais algum desde um e-mail a perguntar se eu estou disponível que é um processo de formação como outro qualquer portanto a pessoa mal me conhece teve acesso ao meu CV mas não me conhece e já fiz porque a seleção passam pela simulação de uma de uma sala de formação eu e a pessoa que estava a fazer o recrutamento dentro de uma sala em que essa pessoa fez tudo o que é possível e imaginário fazer dentro de uma sala de formação fez todos os estilos de formandos e avaliou a minha reação e a minha capacidade de lidar com eles e foi um outro processo de seleção que me parece até muito válido na verdade claro que depois o que acontece é que também as relações laborais às vezes são tão curtas que nós temos com as entidades formadoras e precárias curtas e precárias que o próprio processo de formação também não pode ser muito extenso porque senão seria impensável nós não podemos para recrutar alguém para dar uma formação de 25 horas ou de 20 horas é quase impensável fazer um processo de recrutamento que dura uma tarde inteira ou que dura duas horas portanto essa gestão também é importante claro também por outro lado uma relação laboral que começa bem com uma determinada entidade formadora tendencialmente pelo menos essa é a minha experiência tende a manter-se se eu fui formadora numa determinada entidade se a formação correu bem se teve uma boa avaliação por parte da entidade formadora e dos formandos a tendência é que ela venha a manter-se mas às vezes parece que o próprio processo de seleção passa pela primeira formação efetiva que nós damos para uma determinada entidade formadora o que pronto não é necessariamente mal digamos assim mas poderia realmente ser melhor mas essa questão da remuneração acho que é interessante porque é dos processos de seleção que mais me aborrece participar exatamente são esses em que dá-nos uma expectativa de valor hora e depois parece que estamos a competir ali por perceber quem é que vai pedir menos dinheiro para ficar com aquelas horas e isso é tão é tão despropositado parece-me despropositado que não me faz sentido nenhum esse tipo de seleção porque o formador tem que ser muito mais do que isso nem o formador tem que procurar única e exclusivamente a remuneração nem as entidades podem preocupar-se única e exclusivamente com isso e portanto esse processo de seleção em que o valor a receber é o principal é um tipo de processo de seleção que me oferece muito participar olha olhando um bocadinho para trás e penso que tinhas reflito qualquer coisa foi em 2002 que começaste na formação profissional mais ou menos para essa altura foi em 2000 2002 talvez um bocadinho mais tarde talvez em 2004 imagino eu 2003 2004 reconhece-se alguma evolução ou seja alguma mudança no panorama da formação em Portugal ou seja foste assistindo a essas mudanças começamos a falar de 10, 12, 12 anos em termos de mudanças o que é que verificaste mais? o que é que evoluiu mais? os formandos as metodologias os próprios formadores as condições do exercício da atividade de formadores? eu acho que houve uma evolução positiva em todas essas dimensões da formação o próprio processo de formação parece-me que ficou mais mais estruturado e mais orientado não é? eu não apanhei ali aquela fase da formação da qual oi-se falar de muita formação financiada pelos fundos europeus que não era necessariamente muito que era que dizem-me que eu não sei mas que era muito bem remunerada mas que não se calhar depois havia um outro conjunto de circunstâncias que não tinha de rigor de valor e portanto eu acho que isso tendencialmente evoluiu muito acho que os formadores se viram obrigados a evoluir quer quisessem quer não quisessem não há forma de nós não evoluirmos hoje em dia e isso prende-se com tudo com as práticas pedagógicas modelos pedagógicos com a nossa experiência com a nossa formação e portanto as próprias práticas pedagógicas tiveram que evoluir isso não há volta a dar porque realmente dos últimos a última década e voltando à questão digital é o boom do digital e eu sei lá eu acho que ainda fiz quase a minha licenciatura toda não vou dizer que fiz sei um computador mas um computador ainda era uma coisa que nós não usávamos todos os dias não é? portanto e não foi no século passado foi quase foi quase no século passado mas portanto os próprios formadores tiveram que evoluir e as práticas pedagógicas estão associadas a essa evolução e depois os formantes que evoluíram muito também esta questão da tecnologia é um volta de face enorme na formação e nos formantes que nós temos hoje em dia esta capacidade de chegar às pessoas num mundo em que eles estão completamente hiperestimulados àquele síndrome do SPA que é o síndrome do pensamento acelerado do qual eu acho que padeço mas que os meus formantes que têm idades entre os 15 e os 40 anos em média padecem muito mais do que eu portanto nós vivemos num mundo de pensamento acelerado nós achamos que fazemos e fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e isso depois em termos de práticas pedagógicas e da forma como nós chegamos a eles é extremamente desafiante como é que nós chegamos a um aluno que está habituado a ter 10 separadores de um browser qualquer abertos e a controlar isso tudo e como é que nós conseguimos chegar até eles portanto inevitavelmente nestes 10 anos chamemos de assim de experiência que eu tenho enquanto formadora tudo isto teve que evoluir e evoluiu positivamente porque tinha que ser não havia outra forma de lidar com esta questão acho que nós não podíamos não evoluir positivamente porque não evoluir implica não estarmos minimamente aptos para trabalhar neste mundo em que vivemos agora que com esta tecnologia toda mudou deu uma volta não de 360 graus não é mas de 180 ou 240 não sei quantos graus foram mas foi uma volta muito grande ok e agora vamos com esta conversa já passaram 45 minutos e ainda não chegamos à segunda parte que era mostrar o teu documento que preparaste depois também vamos passar por ele de forma suave e ligeira mas deixa-me colocar-te esta questão que é já refletimos um bocado acerca da tua experiência ao longo destes anos mas agora vamos nos centrar no que fazes atualmente porque há pessoas que ainda não perceberam que nesta altura estás mais focada penso eu numa escola profissional não é da área da hotelaria turismo queres-nos falar um bocadinho de forma ligeira sintética acerca do que é que fazes concretamente nesta altura e com quem trabalhas nesta altura sim sim eu isto será já talvez é muito engraçado eu falei 10 anos de experiência mas realmente sou mais porque dá 10 anos para cá e o meu foco de formação tem sido essencialmente o trabalho que eu faço na Escola de Autoria e Turismo de Coimbra trabalho este será o décimo ano em que eu estou a trabalhar ali comecei de uma forma mais com uma colaboração mais pontual e de menor dimensão mas neste momento é basicamente aquilo que eu faço a tempo inteiro e dou formação na área comportamental portanto é toda a minha área de intervenção e é fácil perceber isso por toda a conversa que nós já tivemos até agora e é uma área que eu gosto muito entretanto eu também já fiz formação nessa área já tirei uma pós-graduação em gestão turística e hoteleira que tinha exatamente a ver com isso com a necessidade de eu me adaptar e ter um conhecimento mais aprofundado da área onde eu estava a trabalhar porque isso foi melhor formadora porque mais facilmente adaptaria os conteúdos àquilo que é a necessidade dos meus formandos e foi isso que teve na base por exemplo desse investimento nessa pós-graduação e aquilo que eu faço é exatamente isso é trabalhar todas as áreas comportamentais desde a área da comunicação à parte das relações interpessoais da liderança do recrutamento são as minhas áreas de formação e é uma área que... Sim mas tens por assim dizer um horário bastante preenchido e tens uma relação diríamos duradoura que te dá alguma estabilidade também para em termos pessoais em termos profissionais também, não é? Sim e que me permite essencialmente aquilo que nós já falámos muito aqui que é uma das dificuldades do formador que é adaptar-se verdadeiramente aos contextos profissionais onde está a trabalhar quando falamos de formação profissional e que isso é tão importante o facto de eu ter esta relação laboral mais longa e mais duradoura permite-me claro e indiscutivelmente tornar o melhor formador exatamente por causa disso porque consigo mais facilmente adaptar todos os conteúdos àquilo que são as necessidades de quem está do outro lado e isso é gostar na génesis da formação profissional não é? que é trabalhar conteúdos que são úteis para quem está na vertente profissional para quem está a exercer uma profissão e no fundo é isso que esta relação duradoura me permite e que é uma grande vantagem que se calhar noutros contextos não consegui ter e muitas outras experiências profissionais que fui tendo porque a relação laboral não é tão duradoura e portanto eu não consigo fazer uma adaptação tão grande àquilo ao grupo de pessoas que eu tenho do outro lado a questão da estabilidade e o estar não está ligado tanto ao mercado de trabalho sabes que eu tenho andado a ler umas coisas interessantes e também já falei com alguns diretores de algumas escolas profissionais em que eles colocam os próprios formadores portanto têm de se dedicar a tempo inteiro à escola e então uma das soluções que eles têm é realizar estágios dos professores portanto estágios dos professores nas empresas onde os formandos vão estagiar também e a própria União Europeia o que é interessante já há algum tempo esta parte em certos comunicados que vão lançando e em certos estudos que vão fazendo vão incentivando precisamente os formadores e os professores da formação e do ensino profissional precisamente a fazerem esses estágios em empresas para que não fiquem completamente fora do mercado de trabalho e que saibam depois trabalhar as competências devidas com os seus próprios formandos portanto é uma questão interessante e há as quais profissionais que o fazem mas como estamos a falar há pouco a formação é tão diferente tão diferente tão diferente desde 25 horas aqui 25 horas de formação além 50 ali 50 além ou então cursos de formação inicial que se estendem por 2 e 3 anos isto é tão diferente que de facto depois é difícil ter aqui aspectos incomuns mas há uma coisa que ainda em conversa com um amigo meu falávamos sobre isso que era a questão por exemplo de que as escolas profissionais a probabilidade de ter um corpo docente mais estável permite-lhes criar projetos transdisciplinares projetos pedagógicos que permitem trabalhar temas interessantes e desenvolver melhor os formandos do que alguns se calhar algum outro tipo de entidades formadoras com outras dinâmicas em que os formadores não se encontram por exemplo para conhecerem os outros formadores que fazem parte daquele curso que tem mais do que um módulo por exemplo e isto pode dificultar a ação dos formadores não é e a eficácia da aprendizagem claro mas também talvez aí eu falo também por experiência própria o equilíbrio faça algum sentido haver um conjunto de formadores que estão mais a tempo inteiro no contexto dos centros de formação da escola de formação porque isso também é importante principalmente quando falamos de formação mais prolongada não é quando falamos da formação inicial e haver depois um conjunto de formadores que tenham talvez mais essa experiência pontual que também trazem e enriquecem sempre muito o próprio contexto de formação profissional portanto o equilíbrio eu tenho dificuldade a imaginar um centro de formação que trabalha única e exclusivamente com formadores relâmpagos aqueles formadores que vão dão a formação e saem porque isso não dá consistência e é difícil ter uma linha condutora do próprio processo de formação e nós temos que ter uma visão macro do processo de formação das turmas dos conteúdos dos resultados isso parece-me essencial mas portanto esse equilíbrio e eu falo da minha experiência enriquece bastante por exemplo a minha escola um conjunto de pessoas mais dedicadas à escola mais a tempo inteiro na escola que dão a base de tudo o que acontece que permitem esses projetos transdisciplinares permitem um trabalho mais desenvolvido com as turmas mas depois toda a riqueza que formadores pontuais formadores que têm uma profissão cá fora digamos assim e que são que são depois nossos formadores trazem uma riqueza enorme a tudo aquilo que é a diversidade do corpo docente e que depois nos permite trabalhar de uma forma muito interessante com todos os nossos formandos portanto esse equilíbrio parece-me essencial muito bem também me parece gostei gostei dessa reflexão parece-me perfeita olha vamos aproveitar estamos com poucos minutos recordo a quem está a ver em direto que podem colocar questões se calhar devem estar a colocar questões no chat e eu não estou a acompanhar o chat do youtube mas podem enviar questões por e-mail e também nos comentários do youtube entretanto eu ia-te pedir então para partilhar aquela tua apresentação e depois vais refletindo de forma sintética acerca dos diapositivos que estão lá e entretanto eu também vou espreitar o chat para ver se há alguma questão que foi lançada entretanto exatamente se puderes Maxinho exatamente está perfeito ok eu vou partilhar agora e eu então vou espreitar as questões no chat podes avançar então com a tua apresentação obrigadíssimo vou tentar então aquilo que eu preparei este momento que eu preparei no fundo é um bocadinho o resumo daquilo que foi o portfólio que eu apresentei para me candidatar a este prémio e que no fundo tem três ferramentas interessantes que eu achei que era interessante partilhar que são exatamente estas seis ideias-chave poder dar e receber e isto parece-me que é aquilo que é a receita para um formador e pelo menos são as minhas práticas e foi isto também que foi pedido que eu partilhasse portanto esta ideia para mim é essencial a ideia de que nós hoje em dia trabalhamos dois conceitos importantíssimos este conceito do i-touch e do i-concept nós temos que ser formadores de proximidade e pessoas de proximidade e aquilo que eu considerei e que considero que são os pilares do meu modelo pedagógico são exatamente estas seis dimensões seis dimensões que são baseadas num livro que é o livro de Daniel Pink a nova inteligência em que ele fala da importância das seis competências para o século XXI ele fala da importância do design a ideia geral é que já não é importante única e exclusivamente ter um conteúdo mas ele tem que ser apresentado de uma forma atrativa atraente bonita e é algo que nós devemos trabalhar também com os nossos formandos a ideia da história argumentos são importantes mas histórias que vendem aliás hoje em dia nós temos esta noção de que o storytelling é uma ferramenta essencial quer nas organizações quer na formação quer na publicidade dar uma história é uma competência essencial também a ideia da sinfonia e é por isso que eu acho tão importante nós enquanto formadores termos uma aprendizagem muito geral e muito abrangente porque tudo que nós aprendemos há de fazermos sentido noutras áreas da nossa vida especialistas se calhar tornam-nos formadores ou pessoas menos da vida depois a importância da empatia e eu já falei muito dela hoje se calhar nem vale a pena voltar a passar por aqui da diversão eu acredito mesmo que nós podemos ser ótimos profissionais e divertidos e o sentido do humor é outra das ferramentas essenciais no formador há estudos que até identificam essa competência como uma das competências mais importantes a importância do humor de saber ser descontraído e ser mais sério e profissional ao mesmo tempo e depois a questão do sentido hoje fala-se muito disto também aquela frase quase que já é repetida diariamente que diz que procura algo que tu gostes de fazer e não terás de trabalhar um único dia na tua vida isto faz muito sentido a ideia de que nós temos que procurar as coisas que são importantes para nós e também temos que auxiliar os nossos formandos a fazê-lo e depois aqui cinco práticas que eu achei que era interessante partilhar e o engraçado destas experiências é também a forma como nos levam a refletir e a reorganizar o nosso pensamento aqui eu chamo-lhe a ferramenta poder que tem a ver com cinco práticas a primeira que eu acho essencial é perguntar e não responder eu gosto muito de usar as perguntas como estratégia pedagógica que são muito mais importantes porque nos ajudam a estimular o pensamento crítico nos formandos depois a ideia de orientar a descoberta a ideia de formar a descoberta e direcionarmos o esforço estamos ao mesmo tempo a permitir que eles aprendam por eles próprios ou que tenham essa sensação mas garantindo que eles conseguem chegar a um bom rumo ou a um bom porto e portanto orientar e direcionar a descoberta juntamente com esta prática de perguntar e não responder parece uma boa forma de orientar a aprendizagem e depois claro a importância de elogiar o trabalho feito eu digo isto muitas vezes e provavelmente não sei se a emissão caiu antes ou depois de eu dizer isto que o elogio é a ferramenta mais barata mais acessível e sempre à mão que nós temos para garantir o envolvimento no trabalho e que muitas vezes nos esquecemos de usar como se fosse muito cara ou como se pudesse trazer muitos malefícios mas não elogiar o trabalho feito devia ser quase obrigatório devíamos ser obrigados a elogiar-nos uns aos outros cinco vezes por dia estou a exagerar mas acho que é uma prática muito importante e depois a importância de aprender e trabalhar esta questão do relacionar conceitos a aprendizagem deve ser hoje em dia cada vez menos compartimentada e mais global não podemos focar-nos só na nossa área de aprendizagem nem só na nossa área de formação mas tentar que os formandos e nós tenhamos essa capacidade de ir além dessa própria área de formação e depois tinha pensado aqui em quatro quatro dimensões da nossa forma de ser e estar enquanto formadores das quais até já fomos falando durante o webinar que eu decidi chamar de dar e receber e o dar tem a ver com estas três práticas com o desaprender nós temos que realmente desaprender formas que nos estão intrínsecas de olhar para a formação e de olhar para os formandos e isso implica uma atualização e um reaprender uma prática quase diária nós temos que nos atualizar em termos de conhecimentos em termos de formas de estar em termos de práticas pedagógicas e depois reaprender mas a questão aqui é como a aprendizagem é para o longo da vida a reaprendizagem também aliás uma é função da outra portanto esta ferramenta do dar e quando nós queremos dar efetivamente conteúdos interessantes uma forma de estar atualizada uma forma de formar atualizada esta ferramenta do dar parece-me importantíssima e claro receber também já falámos disso durante o webinar que é estarmos preparados para receber aquilo que os formandos têm para nos dar e utilizar como base de partida para para a formação cada vez mais com esta noção de que nós recebemos muito e vamos receber sempre conteúdos dos quais não estamos à espera e que são tão válidos às vezes como aqueles que nós temos para dar portanto conseguir enquadrá-los na formação parece-me essencial aquilo que eu acho mesmo e acho não só porque mas também porque com toda a leitura que eu vou fazendo é que o tal lado direito do cérebro o lado ligado à criatividade à inovação à capacidade de responder de corresponder de reinventar vai ser o futuro é isso que vai fazer com que nós permaneçamos no mercado de trabalho ou que permaneçamos até no mundo e portanto parece-me que é a nossa obrigação enquanto formadores hoje em dia chamar a atenção para isso e trabalhar essas competências com os nossos formandos portanto este documento depois vai ficar aqui disponível se calhar nem vale a pena estar aqui a passar por ele e explicar tudo o que está aqui não, sim vamos só passando as imagens sim é só um bocadinho sim sem grandes comentários para podermos avançar sim tem exatamente a ver com isso com essas práticas com a forma de estar com o trabalhar o lado direito do cérebro com divertir-nos e eu felizmente trabalho num contexto organizacional que valoriza todas essas dimensões portanto e a prática também não é? muita prática também não é? a questão da prática essa prática é valorizada e é isso que nós tentamos fazer diariamente na escola é trabalhar das formas mais diversas possíveis todas estas todas estas dimensões todas estas ferramentas portanto desde práticas relacionadas com os formadores até resultados do próprio contexto de formação no fundo este documento resume um bocadinho isso aquilo que é a operacionalização das nossas linhas orientadoras e no fundo esta reflexão permite-nos fazer exatamente isso no fundo aquela mensagem que eu passo sempre tem a ver exatamente com a minha forma de estar e embora eu valorize muito as tecnologias tem muito a ver com isto nós temos que ser cada vez mais high tech mais tecnológicos mais atualizados porque isso nos permite sermos melhores profissionais mas de alguma forma tentarmos não esquecer esta importância do high touch portanto formação é para mim pelo menos muito relação e a forma como nós nos relacionamos com quem está do outro lado e portanto esta mensagem final que eu faço questão de deixar que é sejamos mais high tech mas essencialmente mais high touch e pronto em termos de documento era isto que eu tinha preparado assim de uma forma simples e muito rápida porque já falámos de quase tudo isto não é? Sim de certa forma sim havia aqui algumas estratégias que eu gostaria de perceber como é que consegues promover a aprendizagem mas podemos deixar a ideia central uma vez que são modos principalmente na área das relações interpessoais em que apesar de ser uma área penso eu e daquilo que eu percebi da conversa que tivemos apesar de ser uma área das relações interpessoais sempre que podes levas sempre para o contexto do trabalho ou seja consoante o curso consoante a área profissional das pessoas com quem trabalhas sempre que possível adotar estratégias técnicas metodologias que envolva sempre as competências profissionais e depois pessoais naturalmente para cada grupo com quem estás a trabalhar de certa forma não é? Sim claro é um bocadinho só chamamos de relações aplicadas relações interpessoais aplicadas porque faz sentido que nós as contextualizemos não é? Se nós falamos só de conteúdos de uma forma generalizada acabamos depois por não conseguir chegar verdadeiramente aos formandos é esta tal questão de que nós falamos também de qualquer conteúdo tem que ser aplicado à área profissional que os formandos estão a trabalhar e isso aplica-se a conteúdos mais técnicos ou conteúdos mais transversais como sejam estes conteúdos comportamentais claro e quando falamos em conteúdos eu diria competências ou seja quando nós estamos a trabalhar as competências são competências que nós temos que perceber que são aquelas competências para aquele grupo específico e ter sempre em conta o mercado de trabalho e aquilo que o mercado de trabalho também exige em termos de competências Vera obrigadíssimo tivemos aqui este foi no final já foi no final mas tivemos este contratempo mas foi um prazer falar contigo foi um prazer conhecerte um pouco melhor agradeço a todos aqueles que estiveram connosco todos aqueles que resistiram de princípio ao fim e vemos-nos em breve com uma nova sessão para partilhar conhecimento porque penso que é através da partilha que o conhecimento se vai construindo e vai evoluindo Vera obrigadíssimo até uma próxima oportunidade obrigada bom dia obrigada obrigada Obrigado.